Isso, foi um excelente jogo. Hoje o pessoal entrou bem, bastante concentrado para jogar contra o Fluminense. Escutamos bastante o nosso treinador, o nosso professor, e seguimos a regra que ele pediu e conseguimos fazer um bom jogo hoje. Hoje foi bom, hoje foi legal. No jogo passado, o Crivella reclamou muito da disciplina tática. Hoje, houve essa disciplina? Houve essa disciplina. Ontem no treino a gente sentou, conversamos juntos, o grupo inteiro. A gente se conscientizou do que a gente tinha que cumprir o que ele estava pedindo e hoje fizemos o que realmente a gente tinha que fazer. Entramos na água, fizemos um bom jogo. Apesar de ter a equipe de garotos, hoje fizemos um jogo de gente adulta, vamos dizer assim. E faltou alguma coisinha? Sempre falta um pouco. A gente sempre na marcação um pouquinho, no ataque, a gente caprichar mais na hora de finalizar. Mas a gente está aí e vamos buscar lá em São Paulo, nos jogos contra o time de São Paulo. Vamos fazer bonito com o time de lá. Crivella, no jogo passado você reclamou muito da disciplina tática dos jogadores, que eles não cumpriam o que tinham que fazer, o que estava combinado em relação à disciplina. Como é que foi hoje? Hoje foi bem melhor, né? Vamos colocar aí 90% do que aconteceu no jogo passado, muito melhor. E apesar de ele ainda estar com dois desfalques aí na equipe, de jogadores importantes, mas foi muito melhor. Teve uma disciplina tática perfeita, vamos dizer assim, dentro do grupo que nós temos. E ajudou bastante, não desmerecendo ninguém ali do grupo, mas tiveram a humildade de reconhecer a falta de atitude que ocorreu no jogo passado e reverter nesse jogo agora. A estratégia era a gente tentar nadar forte, né, fazer os gols contra-ataque, o que acabou não acontecendo. Acho que o Tijuca veio com uma estratégia de voltar um pouquinho antes, justamente para não tomar esses gols contra-ataque. Acho que as duas equipes estavam um pouco lentas aí no início, não sei se tanto o Fluminense quanto o Tijuca estavam meio com sono ainda. Acho que no geral foi um jogo bom. E quais foram as coisas boas hoje? As coisas boas? Eu acho que hoje a gente não jogou muito bem não, mas as coisas boas é que mesmo as coisas não começaram tão bem, a gente teve tranquilidade para tentar mudar um pouco ali o que a gente estava fazendo, principalmente na flutuação que eles estavam fazendo. E acho que funcionou, depois a gente conseguiu fazer vários gols de ataque na flutuação, homem a mais também, então... Bom, a estratégia de hoje foi entrar forte, jogar no contra-ataque, apesar da equipe do Tijuca ser uma equipe que nada bem, são garotos, a equipe mais nova que é a do Fluminense, mas são bons garotos, estão fazendo um bom campeonato, bataram com o Flamengo, quer dizer, a estratégia era entrar forte, forçar os contra-ataques e acho que acabou acontecendo. Mas no começo ficou meio parecendo que estava tudo muito lento. É, acho que é normal, né, já está vindo de três jogos, é o terceiro jogo, o pessoal está sentindo pouco, até porque estão treinando forte, que agora vai ter uma parada um pouco grande, e eles estão treinando pesado, estão treinando forte, aí acaba sentindo um pouquinho.